E hoje tem Goiás, hoje tem final, hoje tem final da Copa Verde, Goiás e Paysandu. Goiás tem a vantagem no placar, no placar agregado, 2 a 0 para o Verdão. Goiás com a mão na taça, hoje tem casa cheia e é pra gritar aquela coisa, é... Esqueci como é que é. É campeão depois de 5 anos, tá confiante? Mais informações depois da vinheta, e é força máxima, tá? Não tem CK alto. Saudações Esmeraldinas, aqui quem fala é Guilherme Sampaio, Sampa Mito. Hoje tem Goiás, hoje tem final da Copa Verde, Goiás pode aí, depois de 5 anos, gritar é campeão. Coisa que a gente era costumeiro ter, né? Um título do Campeonato Goiana, aqui e ali. Agora o Goiás tem esse jejum aí de 5 anos sem ser campeão de qualquer competição. E agora tem oportunidade de vencer a Copa Verde. Competição que é pouco valorizada por alguns torcedores, por parte da imprensa. Alguns times também não valorizam tanto essa competição, mas a competição dá vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil. Goiás, se for campeão, vai entrar aí na terceira fase, junto com os times que vêm da Libertadores e campeões da Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série B. Então, tem essa importância. Por causa do ranking, o Goiás pode ficar até aí no pote 1, evitando enfrentar aí na terceira fase times da Libertadores, né? Times com orçamento de Libertadores, caso Goiás não esteja na Libertadores também. É hoje, hoje tem Goiás, hoje vale título. Mas antes que eu me esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives, porque aqui o nosso foco é o Goiás, o canal do Sintonia Esmeraldina é feito de esmeraldino para esmeraldino. E você fazendo isso vai ajudar bastante a gente aqui a levar esse conteúdo para mais e mais esmeraldinos. Então, para falar um pouco mais sobre Goiás e Paissandu, sobre essa decisão da Copa Verde, eu separei algumas informações do jogo e logo em seguida, opinião e análise do que significa esse jogo para o Goiás, o que significa a conquista da Copa Verde para o Goiás Esporte Clube. Então, vamos falar um pouco mais de Goiás e Paissandu, final da Copa Verde. Sobretão, sobretão, sobretão de coração! Então, vamos falar aqui de Goiás e Paissandu. Goiás tem a vantagem em vencer o primeiro jogo por 2x0, enfrenta o Paissandu hoje na Serrinha às 8 horas da noite. Sempre agradecendo aqui os nossos parceiros, a Revesa, referência em lanternagem e pintura desde 1978, a Verdão Transportes, Portão 62, seu pub de esportes em Goiânia, Space Green, loja dedicada ao torcedor esmeraldino, shopping do escritório, móvel na sua medida e conceito Goiás, a marca do torcedor esmeraldino. Quem apita o jogo é Giógenes José de Andrade, do Espírito Santo, o trio é do Espírito Santo, o árbitro que fez 9 jogos nesse ano, 2 na Copa Verde, 3 na Copa do Brasil e 4 jogos na Série B. Na Copa Verde, ele já apitou 2 jogos, os 2 jogos, coincidentemente, foram do Paissandu, tá? A média de cartões dele na Copa Verde é de 6.5 amarelo por jogo, né? Então, ele deu aí um total de 13 cartões amarelos em 2 jogos. Ele não expulsou ninguém, não marcou nenhum pênalti. O Giógenes, ele apitou um jogo do Goiás ano passado na Série A, a vitória do Goiás sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal. Naquela oportunidade, o Goiás venceu por 2x1, gol de Pedro Raul e Vinícius. Os auxiliares são Fabiano da Silva Ramírez, do Espírito Santo, e Wanderson Antônio Zanotti. O árbitro de vídeo é Rodrigo Carvalhos, de Miranda, do Rio de Janeiro. O estádio é o estádio Aile Pinheira, nossa saudosa serrinha. Os ingressos de cadeira já estão esgotados. Tobogã e Espaço Família, o Espaço Família já está esgotado. Temos aí, para a torcida do Goiás, apenas os ingressos de Tobogã, que custam R$ 40,20 a meia. Para visitantes, a inteira é R$ 60,00 e a meia é R$ 30,00. Lembrando que o torcedor do Goiás, com a camisa do Goiás, paga meia. A transmissão. Para quem não for ao jogo, a transmissão fica por conta da TV Brasil. Aqui em Goiânia, é o canal UFG, canal 15.1, na sua TV digital. Para quem tem canal por assinatura, o jogo também vai ser transmitido pelo Band Sport. Histórico do confronto. Goiás e Paissandu já se enfrentaram 23 partidas, com 12 vitórias do Goiás, 5 vitórias do Paissandu, 5 empates, 39 gols marcados pelo Goiás, 26 gols marcados pelo Paissandu. Aqui já conta o último jogo, o primeiro jogo da final da Copa Verde. Como mandante, o Goiás fez 9 partidas enfrentando o Paissandu. Venceu 5 vezes, tem 1 vitória do Paissandu, tem 3 empates, 17 gols marcados pelo Goiás e 9 gols marcados pelo Paissandu. O último jogo foi o primeiro jogo da final da Copa Verde de 2023. O Goiás venceu por 2 a 0. Então aqui, olhando o histórico, o Paissandu vai ter que fazer uma coisa que ele fez apenas uma vez aqui com o mando de campo do Goiás, que é vencer o jogo e tem que vencer por mais de 3 gols ou pelo menos 2 gols para levar para os pênaltis. O Paissandu, que disputa a Série C, está tendo um ano conturbado, acabou de confirmar a terceira posição do campeonato paraense e tenta aqui em Goiânia a virada. O Paissandu tem que vencer de 3 gols de diferença para conseguir levantar o título de forma direta. 2 gols de diferença leva o jogo para a disputa de pênaltis. Nos últimos 5 jogos, o Paissandu tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Paissandu, que na Copa Verde, venceu 2 confrontos na disputa de pênaltis, nas quartas de final e nas semifinais. Então vale a pena e o Goiás tem que entrar atento para não dar chance para o azar. O Goiás, que tenta ser o primeiro título da Copa Verde em sua terceira participação. O Goiás, que além da Copa Verde, disputou o campeonato goiano e não foi campeão. Foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase de forma precoce para um time paraense também. E está aí disputando a final da Copa Verde, o campeonato brasileiro da Série A e também a Copa Sul-Americana. O Goiás é líder do seu grupo na Copa Sul-Americana e está na zona de rebaixamento da Série A com 7 pontos em 17º lugar. Na Copa Verde, o Goiás tem campanha de 100% jogando na Serrinha. Foram 3 jogos e 3 vitórias jogando aqui na Serrinha pela Copa Verde. Venceu o União Rondonópolis por 3x0, venceu o Brasiliense por 1x0 e venceu o Cuiabá por 2x0. O Goiás não tomou gol ainda jogando na Serrinha pela Copa Verde. Então, é um bom presságio para nós, senhores menaldinos, que o título realmente está bem encaminhado. O Goiás, nos últimos cinco jogos, tem três vitórias, um empate e uma derrota. Então, o Goiás vem na sequência até positiva. A última derrota aconteceu nesse último final de semana para o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Provável o Goiás. O Goiás tem tendência de ir com força máxima, né? Afinal, na Copa Verde não tem CK alto. Aqui na Copa Verde não vai ter CK alto. Vai todo mundo para o jogo porque todo mundo quer aparecer na foto de campeão. O Goiás tem apenas um jogador no departamento médico, que é o Morelli. Vinícius e Guilherme treinaram junto com o grupo nessa última terça-feira, né? No último treino que antecede a essa final. Então, o Goiás também não conta com alguns jogadores, né? Jogadores que não estão inscritos, né? Que é o caso do Dieguinho. Então, o Goiás deve manter aí a mesma base do time que jogou contra o São Paulo no último final de semana. Então, eu acredito que o Goiás deve ir da seguinte... Então, eu acredito que o Goiás deve ir da seguinte maneira. Tadeu no gol. A dupla de zaga. Bruno Mello, Lucas Halter. Os laterais. Sander e Bruno Santos. No meio de campo. William Oliveira, Zé Ricardo e Maguinho Maguinho fazendo ali a função do Diego. E Palácios completando o meio de campo. No ataque. Alesson e Matheus Peixoto. Esse é o provável Goiás. A gente acompanha aqui o técnico Emerson Ávila. Deve contar com esse time para o jogo de logo mais. Jogo da final da Copa Verde. Os próximos jogos do Goiás. O Goiás tem mais três jogos em sequência, né? Dentro de Goiânia, né? Enfrenta o Cuiabá no próximo final de semana. Depois, no meio da semana, enfrenta o Rimaza pela Copa Sul-Americana. Depois volta a jogar pelo Brasileirão contra o Fluminense. E só no dia 22 de junho, o Goiás vai sair de Goiânia e vai jogar contra o Vasco pela 11ª rodada. Do Campeonato Brasileiro da Série A. Então vamos falar aqui dessa final. O que significa? Hoje a Copa Verde está prestes a mudar de patamar. Porque o maior time que já disputou está prestes a ser campeão. Goiás confirmando o título dá uma importância muito grande. Hoje a final, Goiás e Paissandu. Essa final da Copa Verde é a maior final que já teve da competição. Por quê? São dois times que têm expressão. Dois times que já disputaram Série A. Dois times que têm grandes torcidas. Então, tanto é que está tendo uma visibilidade até bacana, né? O Cristo Redentor no Rio de Janeiro vai ser iluminado com as cores verde e azul. Em homenagem à final da Copa Verde. Então, a Copa Verde está tendo aí uma relevância. Espero eu que nos próximos anos ela tenha uma relevância maior e uma importância maior até por parte da CBF em aumentar a premiação, buscar vender os direitos de transmissão da Copa Verde. Os times também têm um interesse, os times aqui goianos, Atlético, Aparecidense, até os times do interior também que possam participar. Algumas mudanças no regulamento, porque hoje a Copa Verde é disputada da seguinte maneira. Times da região centro-oeste e times da região norte também tem o Espírito Santo. Então, eu acredito que uma mudança nesse regulamento, aonde a partir das quartas de final, seja feita, por exemplo, a mescla, né? O Goiás podendo jogar com times do norte, né? Para aumentar aí maior, dar uma maior competitividade. Porque hoje os times de maior competitividade e maior, por exemplo, os times que estão em séries maiores A, B e C, estão aqui no centro-oeste. O norte não tem nenhum time nessas séries, então o elenco, né? Uma disparidade de elenco é muito maior aqui, né? A competitividade é muito maior. Então, acaba que sempre a região centro-oeste é um pouco favorita, apesar de que a região norte tem a maior parte dos títulos da Copa Verde. Então, Goiás está aí prestes a ser campeão na sua terceira participação. Goiás pode levar o título da Copa Verde. Título que, para nós, significa muito, porque o Goiás vem de jejum de títulos, né? Tem cinco anos, o último título foi o Campeonato Goiano de 2018. Tem um significado grande para o Tadeu, né? Que é o primeiro título que o Tadeu pode conquistar com a camisa do Goiás. Vale muito a pena ganhar a Copa Verde, além de entrar direto na terceira fase, evitando os vexames, como foi feito nesse ano de 2023. Goiás que foi eliminado na Copa do Brasil, na segunda fase, para o Águia de Marabá. E, além disso, Goiás, pelo ranking dele na CBF, ele pode entrar diretamente no pote 1, evitando, assim, os times da Libertadores na terceira fase da Copa do Brasil. Goiás que deve ir com força máxima, não tem CK alto, né? Na próxima semana tem Copa Sul-Americana, e eu aposto com você que vai ter CK alto e o time vai totalmente reserva na Copa Sul-Americana. Hoje todo mundo quer jogar, hoje todo mundo está disposto, hoje todo mundo quer aparecer na foto. Então, Goiás, taca a mão na taça. Eu vou para a Serrinha na expectativa de gritar é campeão. Para mim, é um título, se você não pensa assim, beleza, mas deixa aqui nos comentários se você vai gritar é campeão ou para você, tanto faz, se ganhar ou não a Copa Verde. O negócio desse negócio, tanto faz, é porque quem fica nessa zona do tanto faz vai criticar caso Goiás perca a Copa Verde. Vai falar assim, aí, ó, tá vendo? Perdeu, mas uma vergonha. Mas antes, estava aí dando a mínima para o título da Copa Verde. Mas, para mim, é muito importante. Eu venho defendendo há muito tempo a Copa Verde aqui para o Goiás, que é muito importante o Goiás valorizar essa competição, porque é uma competição a mais que o Goiás tem aí e tem possibilidade de ganhar. Como eu disse no meu primeiro vídeo aqui sobre a Copa Verde nesse ano, eu falei, o Goiás precisa entrar na competição para ser campeão, porque é o maior time, é a maior camisa que já disputou a Copa Verde. Então, eu quero ouvir de você. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo, o que você está esperando aí dessa final da Copa Verde, e a importância da Copa Verde para você, torcedor do Goiás. Gostaria de agradecer a você que viu esse vídeo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Manda esse vídeo para o seu amigo Esmeraldino, manda lá no seu grupo do Goiás. Então, vamos falar um pouco mais de Copa Verde e vamos, com certeza, ser campeão essa noite. A quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui!